No dia 10 de novembro de 1998, Leslie Vogt, um bem-sucedido e conhecido advogado criminal de San Antonio, no estado do Texas, nos Estados Unidos, que tinha 44 anos na época, foi encontrado sem vida em sua cama, com um aparente ferimento de bala na nuca. Ele foi encontrado após a polícia ir até sua residência no condado de Northwest Bekshar e forçar a porta de seu quarto. Os oficiais encontraram Leslie sem vida na cama debaixo de um cobertor, e ele foi baleado enquanto dormia. O Sr. Vogt defendeu muitos criminosos perigosos ao longo de sua carreira, incluindo traficantes e membros do crime organizado, e não seria nenhum exagero supor que um desses criminosos que ele defendeu em seu passado o quisesse morto. Mas será que foi isso que realmente aconteceu? Será que algum dos antigos clientes do Sr. Vogt tirou sua vida? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje, então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço que deixe um like e se inscreva aí no canal. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados e recados, vamos pro caso. Na noite do crime, a esposa de Leslie, chamada Madeleine, saiu para trabalhar por volta das 22 horas. Naquele dia, ela estava encarregada do turno da noite no hospital local. E ao saber do que havia acontecido com seu marido, ela não demonstrou nenhuma reação que a fizesse parecer uma suspeita. Muito pelo contrário, ela agiu exatamente como se esperava que uma mulher que acabou de descobrir que seu marido está sem vida, reagiria. Porém, como é de costume em casos assim, a polícia inicialmente desconfiou dela. Mas após analisarem o seu álibi e confirmarem que realmente ela estava de plantão no hospital quando o crime aconteceu, ela foi descartada como suspeita. Por outro lado, o filho do casal, chamado Brian, de 16 anos, disse à imprensa o seguinte. Fui eu que ouviu o tiro. Ele disse à polícia que um intruso invadiu a casa pela varanda, jogou uma pedra na janela para entrar, atirou na cabeça de seu pai e saiu pela janela quebrada. A história contada fazia muito sentido e era bastante convincente. Mas apenas dois meses depois disso, ele mesmo, o Brian, seria preso por suspeita de ter sido o autor desse crime terrível. Brian Vogt era um talentoso jogador de basquete que estava se esforçando muito para conseguir uma bolsa na faculdade de atletismo. Entretanto, algo que o tornava um grande suspeito de ter tirado a vida do seu pai, é que pouco tempo antes daquela fatídica noite, ele havia discutido com Leslie porque queria um carro novo, já que não gostava de seu carro atual. E por causa disso, eles começaram a ter vários conflitos. Depois de Leslie dizer que não compraria outro carro para Brian, o veículo do filho dele simplesmente pegou fogo, sem nenhuma explicação. E depois que o carro foi destruído nesse incêndio, Leslie se ofereceu para comprar outro carro para seu filho, porém, não seria um carro novo. E foi justamente no dia 10 de novembro de 1998 que ele disse a Brian que compraria outro carro para ele, mas seria um veículo usado. E isso causou uma grande briga entre os dois na concessionária na hora em que eles foram fazer a compra. Chris Vogt, de 12 anos, disse que ouviu seu irmão mais velho dizer a seu pai que não jogaria mais basquete se ele não tivesse o que queria. E Leslie, com medo que seu filho fugisse com o carro da família, naquela noite em que teve sua vida ceifada, ele resolveu dormir com a chave do carro da família embaixo de seu travesseiro. A essa altura, a polícia desconfiava muito de Brian, mas todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Quando foi interrogado pela polícia, Brian disse aos investigadores que ainda estava acordado quando ouviu um barulho vindo de dentro da casa. Ele correu para o quarto de seu irmão mais novo e o levou para o seu quarto por segurança. Enquanto isso, ele foi procurar de onde vinha aquele barulho que ele tinha ouvido. E quando chegou na porta do quarto de seu pai, ela estava trancada e ele não conseguiu entrar. O jovem de 16 anos também alegou que podia ouvir seu pai roncando naquele momento. Então, como tudo parecia normal, ele voltou para seu próprio quarto. Mas não demorou muito para que ele pudesse ouvir alguns sonhos estranhos tomando o lugar do ronco de seu pai. Alarmado com isso, ele diz que chamou a polícia, agarrou Chris e se dirigiu para a casa do vizinho. A casa do senhor e da senhora Floyd. A casa do casal não ficava muito distante da casa de Brian. E o casal disse que o garoto e seu irmão chegaram na casa deles por volta das 1h24min da manhã. Na hora que chegaram na casa do casal, o Brian disse ao senhor Floyd que havia levado o Chris para lá porque seu pai tinha sido baleado e não estava se movendo nem respirando. Nesse momento, o Brian acabou entrando em uma grande contradição. Até porque ele tinha dito que a porta do quarto do pai dele estava trancada. Mas ele disse ao senhor Floyd que viu que seu pai não estava nem se movendo nem respirando. Então, como que ele conseguiu ver isso se ele não conseguiu entrar no quarto? Isso não fazia nenhum sentido. Brian também disse ao senhor Floyd que já havia ligado para o serviço de emergência e voltaria para casa para esperar os paramédicos chegarem. Mas os registros telefônicos mostram que o adolescente esperou até às 1h49min da manhã para ligar para os serviços de emergência. E foi aí que ele se entregou. Na chamada para o 911, Brian pôde ser ouvido dizendo ao despachante que houve um tiro vindo do quarto de seus pais, mas a porta estava trancada. Assim, ele não tinha como entrar para verificar como seu pai estava. E, ignorando o que acabou de dizer, ele disse que tinha visto sangue ao redor da boca de seu pai. Coisa que, segundo o próprio, não era possível. O despachante percebeu esse deslize e perguntou como que ele sabia que seu pai tinha sangue em volta da boca se ele não conseguiu entrar no quarto. E Brian evitou responder, mas já era tarde demais e ele foi pego. Para que vocês possam entender melhor o caso, aqui vão algumas das contradições do Brian em seus depoimentos. Por volta das 1h24min da manhã, o Brian disse aos seus vizinhos que já tinha ligado para a emergência. Mas, na verdade, ele não havia ligado ainda e ele só ligou por volta das 1h49min. Durante a ligação para o serviço de emergência, ele disse que seu pai tinha sangue ao redor da boca. E, para os vizinhos, ele disse que o Leslie não estava nem se movendo e nem respirando. Mas, ele também falou que a porta do quarto estava trancada. Então, ele não teria como ver essas coisas para confirmar que, realmente, o pai dele estava sem vida. E, para complicar um pouco mais a situação do Brian, quando ele voltou de sua casa para buscar o Chris na casa do Sr. e da Sra. Floyd, ele havia trocado de roupa, então, ele tinha tomado um banho. Além disso, na cena do crime, os investigadores encontraram um pedaço de calcário no chão do quarto e um buraco na janela da varanda. A vítima também tinha pedaços de vidro estilhaçados em cima de seu corpo. E, ainda mais vidro quebrado foi encontrado do lado de fora da porta do quarto, no corredor da casa. Nada estava faltando na residência, levando os investigadores a supor que não foi um roubo. A história que as evidências estavam contando era que o agressor atirou na vítima enquanto ela dormia, depois jogou a pedra calcária, quebrou a janela de vidro, saiu do quarto e trancou a porta atrás dele. E, depois, andou pelo corredor deixando cacos de vidro no chão, até, finalmente, se limpar. O projétil que foi usado para tirar a vida de Leslie foi encontrado na cena do crime, mas a arma nunca foi encontrada. E uma coincidência é que a arma de Leslie sumiu. Brian continuou insistindo que seu pai havia sido morto por um intruso desconhecido, possivelmente alguém com quem ele havia trabalhado em seu ramo de negócios, e que o intruso havia entrado no quarto pela sacada do segundo andar. Mas, segundo as investigações, a janela foi quebrada depois que Leslie já estava sem vida. Além disso, estava chovendo muito naquela noite, e o pátio embaixo da varanda estava cheio de lama. No entanto, não havia nenhuma pegada na lama, nenhuma evidência de uma escada, ou qualquer outra coisa usada para acessar o segundo andar. Além disso, nenhuma impressão digital estranha foi encontrada no corrimão ou no vidro da casa. Essa falta de evidências acabava complicando a história contada por Brian. Ele foi testado para ver se tinha algum resíduo de tiros em suas mãos, mas como ele havia se limpado, não tinha nada. Como as provas eram irrefutáveis e todas apontavam para Brian, ele foi preso e levado a julgamento. Em seu julgamento, ele se declarou inocente do crime, mas o júri discordou de sua alegação, e em janeiro do ano 2000, ele foi condenado a 33 anos de prisão. E ele não está mais listado como um preso do estado do Texas, e acredita-se que Brian seja um homem livre hoje em dia. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como nascer os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva aí no canal, mande para todos os seus amigos, e deixe aí um comentário também, porque ajuda muito no engajamento do vídeo. Então, por hoje é só, até a próxima e tchau! Tchau!